Muito bem, estamos de volta ao vivo com o nosso Mais Vida. São 9 horas e 38 minutos e nós voltamos para curtir música. Dessa cantora linda, gente, que leva tão a sério o dom de cantar e a riqueza de experiências que a voz pode promover. Verdade, Dani. Ela também é pianista. Olha que legal. Músico-terapeuta e professora. A gente vai se emocionar com os depoimentos dela sobre grandes momentos da carreira e, claro, nos inspirar ouvindo as suas lindas canções. Então, olha só, Aumenta o Som com vocês ao vivo no nosso Mais Vida, a querida Ziza Fernandes. Elis, obrigada. Boa noite, boa noite. Boa noite a você que está em casa. Vamos cantar, vamos começar cantando, né? Nem sei por onde começo Parece que pelo fim Pois parara que eu vim E foi por causa Do cansaço Há tanto peso em meu braço Há tanta pressa no passo Do fim que arruma o começo É só por isso Que eu rezo E peço calma Calma E peço calma 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 E peço calma pra minha alma Eu peço Calma Nem sei por onde tento te dizer de mim Sou vagão fora do trilho e feito vinho já no fim Vim te pedir uma trégua das lutas e aperreios Não sei viver sem guarida, peço os teus divinos freios E peço calma, calma E peço calma pra minha alma, eu peço calma E peço calma, calma E peço calma pra minha alma, eu peço calma Andei, andei, andei em vão Pois perdi meu coração Na ilusão de tanta pressa Eu trago passos pequenos Confio em tua mão Pois tu és senhor do tempo Então me ensina a dizer não E peço calma, calma E peço calma pra minha alma Eu peço calma E peço calma, calma E peço calma pra minha alma Eu peço calma E peço calma, calma E peço calma pra minha alma Eu peço calma E peço calma, calma E peço calma pra minha alma, eu peço calma Ai, que linda! É lindo, né? Seja bem-vinda, amiga. Muito obrigada, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com o Kito, que veio me acompanhar hoje. Prazer, Kito, bem-vindo também. Estou muito feliz de poder dividir um pouquinho da vida com vocês hoje, né? Então vamos falar dessa vida linda. Essa vida, menina, está tão intensa. Que olha, você nasceu e foi criada no Paraná, certo? Sim, sou paranaense. E nasceu já numa casa regada à música. Meu pai é músico, meu pai é apaixonado pela música, né? Acho que eu bebi dele esse privilégio, depois eu me mudei pra Curitiba pra poder... Fiz engenharia, entendi que as minhas casas não iam ter muito futuro. Aí eu decidi mudar pra musicoterapia. E aí ali eu estudei bastante tempo, estudei piano e erudito também. Estou fazendo mestrado em psicologia agora pra fortalecer essa comunicação através da música. Hoje eu dirijo a oficina Viva Produções. Vim lá de Moreira Salles, mas hoje moro em São José dos Campos, mas tenho coração no mundo, sabe, Dani? É um privilégio poder ser uma artista com uma alma católica, uma alma absolutamente cristã, mas podendo levar cultura pro mundo. Tenho um privilégio agora no mês de janeiro. Vou cantar na Alemanha, vou cantar na França. Fevereiro eu canto nos Estados Unidos, março eu canto na Colômbia, abri o canto de novo na Itália, canto na França de novo. E é engraçado, né? A gente, às vezes, mede o tamanho do nosso sonho, às vezes pela simplicidade do lugar em que a gente veio. E eu digo pra você com toda a força, com toda a coragem, eu vim de uma cidadezinha muito pequenininha. Mas é muito bom ser pequenininha o suficiente pra caber no desígnio de Deus e voar pelo mundo. Voar pelo mundo. Essa semana também aqui em São Paulo, no NET, vou cantar o show simplesmente com esse mesmo trabalho que eu tô levando pro mundo. E é muito bom vir do Paraná, levar essa paranaense, né, com esse mundo na minha alma, com essa cultura, com essa interesa, que é um privilégio fazer o que eu acredito, fazer o que eu amo. Mas eu sempre gosto de dizer que não importa pra onde eu tô indo, eu não posso esquecer de onde eu vim. Então é sempre bom que alguém me pergunte, de onde você veio? Onde é que começou? Lá no Paraná, em Moreira Salles, foi lá mesmo. Lindo, hein? Minha amiga Ziza Fernandes, quantos anos, hein? Olha que maravilha, olha só. A gente só fala de carreira, o resto a gente não fala. Presta atenção, eu também não vou ser indelicada de perguntar a idade, imagina. É o nome do show dessa semana, minha idade, não tem problema não. Você tá em cartaz no NET? Tô, no NET São Paulo, show 48. Gente, vocês tem que ir lá, é demais, o show dela é demais. Foi lá que eu assisti um dos mais atuais shows, sensacional. Agora, ó, cantora, compositora, escritora, pianista, musicista, musicoterapeuta, 30 anos de carreira. Tem bastante coisa, né? Mestrando em psicologia. E aqui fala que ela respira de vez em quando. Às vezes dá tempo de respirar. É a vida, eu sou apaixonada pela vida. Conta pra gente, desses todos, é, dons que Deus te deu, a música é a sua paixão. Eu acho que sim, eu acho que é a ponta da lança, é a música que me leva, né? Eu sou filha da cultura brasileira, meu pai era um sambista, agora a gente vai cantar uma bosta da cultura brasileira. Eu acho que a música, ela me diz, ela me traduz, ela me amplifica por dentro. Lógico que, eu acho que pra alma de um artista, ele precisa ter uma inteligência complementar, né? Alma humana, a gente precisa buscar ser integrados, como a gente tava ouvindo aqui agora há pouco, né? Que a gente precisa se cuidar do primeiro bloco, falou belíssimamente. Acho que pra alma de um artista, principalmente, que tem essa inquietude, né? Tem uma incompletude buscando ficar completa o tempo todo. A gente tem uma inquietude que precisa ser ouvida. E eu acho que a música, ela me ajuda a unificar as habilidades. A habilidade de ser empresária, de cuidar da oficina viva. A habilidade de ser estudante, ser mestrando em psicologia. A habilidade de ser terapeuta. Mas eu acho que, como cantora, eu me digo mais inteiramente, né? Acho que é uma expressão que me integra, que me ajuda. É terapêutico mesmo. Acho que é curador. Eu acho que eu não paro de cantar, não. Eu vou ficar velhinha e gagá lá em casa cantando. Vou sim. Você aproveita, antes de você ficar velhinha e gagá, canta pra gente, vai. Vamos cantar um tom. Vamos cantar um ex. Cisa Fernandes! Vamos lá. Vamos lá. Vou te contar, os olhos já não podem ver, coisas que só o coração pode entender. Fundamental mesmo, amor, é impossível ser feliz sozinho. Da primeira vez era cidade. Da segunda, o cais à eternidade. Agora eu já sei da onda que segueu no mar e das estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. É impossível ser feliz sozinho. Nem tenta, bobo. Nem tenta. É impossível ser feliz. É impossível ser feliz sozinho. Impossível. É impossível. Não aguenta ficar no banqueta, né? Não aguenta, não aguenta. Ah, mas aqui a casa é sua, fica à vontade, viu? Então, Cisa, conta pra gente que em 2002, em julho de 2002, você realizou um sonho de cantar pro Papa João Paulo II em Toronto, no Canadá. Como é que foi essa experiência? Foi um presente. Eu fui convidada pra cantar a parte do hino oficial da jornada, no encerramento da missa de envio, a parte em português. Foi impressionante. Eu posso te dizer, Dani, com segurança, olha que eu já andei pelo mundo, já cantei pro Papa João Paulo II, Papa Beno XVI, Papa Francisco. Mas João Paulo II foi uma emoção única. Como Santa Tereza disse que quando a gente tá diante realmente da nossa missão na vida, a gente sente os ossos se separarem, se desconjuntarem. A gente sente um tipo de temor que a gente entende exatamente por que a gente nasceu. Foi exatamente essa a sensação. Eu tive uma emoção tão forte, tão forte, que eu me lembro fisicamente. Foi indescritível estar perto daquele santo homem. Minha admiração eterna. Eu acho que é um dos imensos privilégios que eu ganhei na vida. Aqui na Jornada Mundial do Rio de Janeiro, eu fui a diretora musical da jornada. Trabalhei com músicos do mundo todo. Morei no Rio de Janeiro por nove anos pra fazer a direção da jornada. Foi uma emoção fartíssima, mas eu tava em outro lugar. Eu tava num lugar, ao mesmo tempo de artista, mas um lugar de produção musical, um lugar de direção, um lugar de administrar a arte, a beleza musical que o Papa ia ouvir, que aqueles milhares e milhões de pessoas também iriam ouvir. Então, um outro tipo de emoção. Uma emoção mais tensa, talvez, mais cheia de dever. Mas aquela de 2012, eu acho que eu levo pra sempre, pra mim, assim. Pra sempre. Vamos aproveitar e dar uma olhada nesse VT da canção Meu Tudo. Vamos. Da Jornada Mundial. Aqui de 2013. Bora lá, olha lá. Faz sempre que eu não vejo. Peregrino tão amado, rocha eterna de amor, tua palavra nos arrasta ao coração de nosso Redentor. Tua vida fala mais que mil palavras a poetizar. Anuncia-nos o Cristo vivo, tua voz ressoa entre nós. Somos jovens à procura de mais, de homens bravos que promovam a paz. De um mundo que rejeita o amor, possa ter o nosso Senhor. És o bom pastor da nossa paz, guardião amado da nossa fé. Deus te escolheu, Pedro assim te fez, vida eterna buscamos na tua voz. O amor de Deus te move, peregrino incansável, Cristo entre nós. O amor de Deus te move, peregrino incansável, rocha eterna és o Cristo entre nós. Você estava falando, Ziza, que essa canção, na verdade, como é que ela se chama? Peregrino incansável. Essa foi uma composição minha, especial para a chegada do Papa Francisco. Que lindo isso. Arrepia a gente. Não, você acha que você vai morrer, tem um infarto mesmo, é verdade. Ai, meu Deus do céu. Eu tinha alguns amigos sentados perto, eles gritavam assim, Corre, corre, preabra a salva. E eu tinha que me comportar, imagina, eu daria mal exemplo, não podia, né? Olha, rapaz, é forte. É forte. Que minutinho. As imagens lindas, né? Eu imagino que segurar a emoção num momento desse é difícil, né? É. A gente fica marcado para sempre. Parece que a gente nasceu exata, acho que sim também, né? A gente nasceu para aquele momento. Meu Deus do céu, tá bom demais. Agora é só manter a vida. Que linda. Ziza, empresta um pouquinho mais do seu talento para a gente, da sua voz. Canta mais um pouquinho, vai? Canto, canto, canto. Vamos de mim, faz capaz. Essa é uma canção que eu ofereço àqueles que estão assistindo, que podem estar aí se sentindo um pouquinho enfraquecidos, um pouco cansados. Meu filho, bem-vindo ao clube. Levanta aqui, ó. Com bom humor, com bom humor a gente levanta. Alegria é uma escolha, viu? Uma escolha. Seu olhar me trouxe aqui Já faz tanto tempo que eu me despedi Quis outro caminho pro meu coração E eu quis voar Quero lhe contar por onde andei E o que sobrou de mim quando eu duvidei Da primeira vez que você me olhou No seu calar Entendi Eu vim pra recomeçar Tenho tanto pra andar E eu só preciso Ouvir a sua voz Eu não quero mais me esconder De mim mesma e nem de você Ainda há tanta vida por viver Você me faz Você me faz capaz Quando já não posso mais Você me faz voar Quando não posso nem andar Seu amor me faz seguir Quando nem sei por onde Quando penso que estou só Ouço os seus passos Ouço os seus passos Ouço os seus passos Ouço os seus passos Eu não quero mais me esconder Eu não quero mais me esconder Seu ingresso você consegue comprar no site Simpla Vamos colocar aí no vídeo Pra você garantir o seu ingresso Quinta-feira 21 horas Ai que maravilha Vai ser lindo Tô tão feliz Olha, esse show Faz parte de um projeto internacional De cinco idiomas A gente já lançou O Samplice em italiano O Simplemente em espanhol O Samplemon em francês O show em português E até Não vou dar um spoiler Mas daqui até pouco tempo Agora quando tiver o show da Alemanha A gente vai fazer em inglês também Então é um projeto internacional Que já começou agora na França Há umas duas semanas Quando eu estive cantando no sul da França E agora a gente inaugura A temporada em português Quando eu crescer eu quero ser igual a você Vamos Dani Vamos cantar junto Dani Quanto anos sim, tá gente? Quem quiser saber por onde ela anda Pode acompanhar nas redes sociais também Às vezes você não tá aqui em São Paulo Mas pode acompanhar o trabalho da Ziza No Instagram e no Facebook Ziza Fernandes Como tá aparecendo aqui no vídeo pra vocês E o site zizafernandes.com Ziza, a gente quer agradecer demais A sua presença aqui hoje Eu que agradeço Você é linda, maravilhosa Venha mais vezes, tá? Venho, venho sim Muito obrigada pelo espaço Deus abençoe vocês demais Que esse programa voe cada vez mais Pelo Brasil afora, pelo mundo afora E muito obrigada pela equipe toda Pelo carinho, pelo acolhimento E Deus abençoe vocês muito Precisando da gente, é só chamar A gente vem Obrigada ao Kito Kito Mora Que vem acompanhando aqui hoje Tá inaugurando Primeira vez que você tá tocando comigo hoje É, tá batizado Imagina assim, ó Tá assim já, né gente? Ele já tá calmo, né? Eu já estive aqui antes Mas agora Eu já estive aqui na Rede Vida antes Acho que em 2015 Ou 2016 Ou uns dois anos Não vou lembrar agora Com a Ziza Acompanhando aí a primeira vez Olha que demais Muito bem, volta sempre, viu? Mas Lu, só que sucesso na sua carreira sempre Viu, Ziza? Que Deus abençoe você Imagina, gente Muito obrigada Muito obrigada mesmo Tá aí Gente, o Mais Vida de hoje Infelizmente tá chegando ao fim Mas você que tá em casa Curtiu o programa de hoje? Quer ver a Dani aprontando ali no Panetone? O Fabinho experimentando Tudo que o chefe trouxe hoje? Pode correr no nosso YouTube Pelo computador Pelo celular É só você acessar Youtube.com.br TV Rede Vida Que o programa tá lá pra você assistir Eu quero agradecer o carinho da sua audiência Nesse ano de 2019 Dizer pra vocês Rezarem Por um convidado Que nós não tivemos a oportunidade De entrevistá-lo aqui no nosso programa Ele foi convidado O Asa Branca Locutor de Rodeio E ele está internado Foi internado hoje Num estado muito grave Então que a gente possa também Dar a nossa oração Nosso carinho Pra que ele seja Sei lá Iluminado por Deus E que possa De uma maneira especial Quem sabe por um milagre É... Não sei É... Por um milagre se salvar Ou pelo menos Que Deus possa recebê-lo Na... Na... Na eternidade Tá? Muito obrigado A... A essa equipe maravilhosa Que esse ano todo Fez um trabalho assim Incrível com a gente Quero dedicar o programa A essa equipe E ao Asa Branca Nessa noite Certo, Dani? É isso mesmo, pessoal Olha só No próximo programa Nós estaremos de volta Com a gerente de recursos humanos E gestão Elayne Pizaneschi Ela vai falar pra gente Sobre como colocar em prática As promessas De final de ano Muito importante isso Quero ver, hein? E pra você que está de malas prontas E pretende viajar nas férias O oftalmologista Daniel Kamlott Também vem ao nosso programa E traz dicas e orientações Sobre os cuidados com a visão E a saúde dos olhos E a música fica por conta do grupo Assim que é Não é mesmo, Fabinho? Imperdível, gente Olha, uma semana pra lá De especial maravilhosa pra vocês Beijo no coração Me seguem nas redes sociais Arroba FabinhoTV E arroba Dani Pink E a gente vai embora Com a nossa querida Ziza Fernandes Cantando pra gente Glória de tão jovem Se você disser que eu desafino o amor Saiba que isso em mim provoca imensa dor Eu posso apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo Devo argumentar E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto